Os queijos produzidos de forma artesanal contam agora com dois selos de garantia. A medida deve aumentar a formalização dos produtores, além de agregar valor às mercadorias e garantir qualidade ao consumidor. Em São Roque de Minas, no oeste do estado, um tesouro, a nascente do rio São Francisco, que nasce na região e leva água e vida por outros quatro estados antes de desembocar no mar. Mas não é só esse presente da natureza que marca a região. As condições do pasto, da altitude e do clima, aliados à dedicação dos produtores, resultou nesta delícia, o queijo canastra. O canastra é muito conhecido pelos brasileiros. Ele tem essa casca mais amarelada e mais grossa, mas é mais macio por dentro e muito saboroso, tanto que conquistou o paladar dos consumidores em outros países e ficou em primeiro lugar numa avaliação feita por uma plataforma mundial de viajantes de todo o mundo, que indicam as melhores comidas típicas. Neste ano, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento regulamentou o selo arte e o selo queijo artesanal. A regulamentação beneficia os produtores pelo reconhecimento dessa característica de artesanalidade do seu produto e também beneficia os consumidores pela possibilidade de acesso a produtos de qualidade com essa diferenciação. O Hugo é produtor do queijo Roça da Cidade, uma marca com mais de 20 anos de tradição. O canastra, produzido pela família do Hugo há cinco gerações, já possui o selo arte do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, uma certificação que estimula o trabalho formal dos produtores no país e torna o queijo canastra ainda mais conhecido. Garante a qualidade desse processo de produção, desde a inocuidade do nosso rebanho, através da parte de sanidade dos animais, até o processo final de expedição desses queijos.